Olá, estamos chegando para mais um Documentação. Você sabe, aqui apresentamos histórias fantásticas de um Brasil que poucos têm acesso, mas que é muito importante conhecer. O documentário de hoje foi produzido pelo Instituto Itaú Cultural do Brasil e trata do meio ambiente. É sobre o processo de instalação da obra PETS, do artista plástico Eduardo Sruhr, nas margens do rio Tietê, na capital paulista. O Rio Invisível, de 2008, mostra a intervenção urbana por meio das artes plásticas, chamando a atenção para o fato de que 35% do lixo encontrado no rio resulta do mau comportamento do homem. O documentário pretende despertar a consciência para os problemas da sociedade industrializada, se aproximando do povo. Toda a movimentação do artista foi filmada. Vamos ver. Música 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 O que é isso? O Rio Tietê é um dos rios mais poluídos do mundo, apesar de estar tão presente na cidade, ele parece invisível para a maioria das pessoas, para a população. O Rio Tietê é um dos rios. O Rio Tietê é um dos rios. Acho que ela não cresceu de maneira caótica, ela cresceu de uma forma extremamente insatisfatória para quem vive dentro dela. Ela teve um crescimento inteiramente pautado na ideia de modernização, de progresso, a cidade do trabalho, a cidade onde o capital e a indústria tinham uma espécie de presença avassaladora. E é uma cidade que hoje ela está devolvendo, a rudeza com que a gente tratou ela está devolvendo. Eu acho que a cidade de São Paulo hoje é uma cidade que pode ter um colapso de funcionamento. O Marginal é uma enorme infraestrutura técnica de transporte de massa, mas que é feita em detrimento da pequena escala que é a escala do usuário. A escala de quem usa, a pessoa, o indivíduo, cada um que se apropria desses espaços. Então ela funciona para deslocamentos em grandes distâncias e desertifica o seu espaço local. A metrópole de São Paulo está inteiramente vinculada ao Alto Tietê e esse rio foi quase que abolido da cidade. A gente passa ao lado do rio praticamente sem perceber que ali tem um rio, que papel esse rio já teve, que papel esse rio poderá ter. O que nós estamos vendo aqui no Tietê, dentro da região metropolitana, não está certo. Tem que ter mudanças e mudanças comportamentais. 35% de todo esse lixo, desse resíduo que você está vendo aqui, ele vem devido à má adequação do lixo, ao lixo ser manipulado, usado e jogado de forma inadequada. Ele é um rio urbano, quer dizer, ele é um rio construído, ele tem essas encostas, essas margens, ele tem um fundo de concreto. Ele é um imenso esgoto a céu aberto. Agora, ele poderia ser um esgoto tratado. Aspetz é uma obra gigante, que envolve esforços coletivos de realização, meses de pesquisa. Então, tudo isso não surgiu do nada, não foi um acaso. Em 2006, eu fiz uma intervenção aqui no Rio Pinheiros, que era uma ocupação de 3 quilômetros com caiaques, caiaques e manequins. E no final dessa exposição, com a chuva e o lixo que veio dos córregos e da cidade, das ruas, a gente teve uma mudança visual no trabalho. E quando eu fotografei e vi, fiquei muito impressionado com isso e resolvi dar continuidade nessa discussão do que é um rio poluído, de como a gente trata esses espaços, como a gente esquece deles. E eu desloquei uma proposta de ação para o Rio Tietê, que é um rio maior, é um rio mais representativo em São Paulo. A cidade nasceu por causa do Rio Tietê. Bom dia, tudo bom Danilo? Bubi, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Aqui pega o bico. Os dois tem que pegar o bico. Porque você sabe de uma coisa? Os dois dentradores tem que pegar o bico. Essa área aqui da garrafa, que a gente pensa que não vê, é a que mais vê. Porque o pessoal que vem do carro não vê. Mas todo o outro lado da marginal vê essa lateral da garrafa. Em novembro de 2007, foi apresentada a proposta e os primeiros estudos de viabilizar a execução da obra e depois, consequentemente, a instalação lá nas margens do Rio Tietê, entre a Casa Verde e o Limão. A partir daí, a gente começou a fazer os primeiros estudos, se gerou um protótipo para sentir a implantação da obra tanto em loco, como ela se comportava com as intempérias, o rio, o aumento do nível e etc. Cada garrafa monumental, a gente tem aproximadamente 60 padrões de corte. Então, são 60 faixas que são emendadas e costuradas para se formar a garrafa monumental. No final do processo, a gente fabrica a tampa da garrafa, que é fabricada também em membrana, fabricada pela Sansui, e alguns suportes de policarbonato para dar forma, estruturar a forma representativa mesmo da tampa de uma garrafa real, no caso, na garrafa monumental. Quando você fica sediado lá, você começa a descobrir um outro Rio Tietê, que vai além da poluição. Então, a gente teve que adequar a ideia original do Surur a esse habitat que a gente não tinha conhecimento e foi meio que descobrindo um pouco, né? À medida que a gente começou a se aprofundar no desenvolvimento do projeto e da sua instalação. Estudando aonde ela ia ser instalada, a gente percebeu que o risco do evento não funcionar era muito grande, porque é um objeto inflável e qualquer coisa cortante que passasse por ela ia, enfim, ia estragar ela. Então, a gente resolveu fazer uma plataforma que tivesse uma determinada altura que fosse impedir que esse objeto cortante atingisse a garrafa monumental. A gente fez os contatos com o governo do estado de São Paulo, o Daê, que é o responsável pelo Rio. A gente fez contato com uma série de secretarias da prefeitura da cidade de São Paulo e o CT. A partir daí, começou a gerar vários processos, né? Com diferentes órgãos e à medida que a gente caminhava esses processos, a gente percebia que um novo órgão, seja da prefeitura, do governo ou ligado à CT, tinha que ser contatado e, enfim, um novo processo a ser desenvolvido e percorrido. Se uma dessas garrafas, Deus do Livre, escapar de lá, tem muita coisa que pode acontecer. Quem relatou isso para a gente foi o próprio pessoal do Daê. A gente está usando a informação deles para a gente conseguir adequar o nosso projeto à situação, à realidade do Rio Tietê. Não existia posses, aí a gente teve que fazer um estudo com a Eletropaulo, e encontrar alguns pontos específicos para poder fixar alguns postes de apoio e atravessar os fios. Para você ter uma ideia, foi feito num domingo e numa segunda de madrugada. Foram feitos sete paradas ou oito paradas das marginais. Inicialmente, pensou-se somente fazer um inflável grande e colocar na margem do Rio. Só que isso não funciona. Quando a gente começa a estudar um pouco mais, a gente começa a perceber implicações técnicas nisso. Aqui está o uniforme, está legal. Ficou. Não sei se a gente consegue deixar tudo assim, o pessoal não é especializado e colar, mas eu acho que melhora. Você viu como foi feito. Eu vi, eu vi. Então, por isso é a sugestão do rolinho, acho que pode ser... Pode funcionar. O processo de metropolização é muito violento. Uma cidade industrial. E ela necessariamente produz o seu negativo, quer dizer, os seus dejetos. Agora, esses dejetos são recalcados. Eles se tornam não vistos. Eles querem ser esquecidos. Eles são apagados da vivência cotidiana, quando, no entanto, eles estão muito próximos. O Rio e a Marginal passam no coração de São Paulo. Hoje em dia, enfim, esses lugares estão muito próximos ao centro. Mas eles mesmos, na hora que nós estamos aqui, eles são absolutamente desertificados. Em certa medida, até um pouco bucólicos. Se você olhar as garças ou alguns animais, existem uma certa fauna. Em alguns ângulos, você pode pensar que você não está numa cidade. E, no entanto, você está no coração dela. Esse não lugar é muito significativo. Daí, o interesse em uma arte urbana tomar esse espaço, ressignificar um não lugar. Quer dizer, fazer a população de São Paulo olhar. Ao invés de passar batido, olhar para isso. Tentar pensar, afinal, que lugar é esse. Vai, João! Vai, João! Fecha, 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 fecha a tampa. Vai ter todo um evento de visitação de crianças durante a exposição. Vai ter também do público. Certamente o público vai parar ali, nas imaginais, para dar uma olhada. Quem nunca se alertou que, diariamente, está sempre passando garrafas PET flutuando sobre a água do Rio Tietê, agora não vai passar desapercebido mais. Eu tenho uma expectativa muito grande de nós termos aí um foco voltado para o Tietê. Eu acredito que nós vamos ter uma repercussão muito positiva de atrair a atenção do público para essa questão, para a questão ambiental, para a questão da água e para a questão do Tietê. 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 Quem passar pela marginal do Tietê vai se surpreender. Na noite desta segunda-feira, um alerta ecológico coloriu o Rio Tietê, entre as Pontes do Limão e da Casa Verde, em São Paulo. Eu olhava o Rio Tietê e se perguntaram o que são essas coisas coloridas. As margens do Rio Tietê, na região da Ponte do Limão, entre as Pontes do Limão e da freguesia, tomou um tremendo susto e pergunta para a gente que diabo que é isso. O percurso da arte pública é interessante, né? Você imaginar uma arte que extravasa o limite do museu ou da galeria, sai do espaço institucional e vem para fora, enfim, toma conta, se apropria de espaços pouco apropriáveis, mas nesse processo passa a conversar com o público comum, né? E não com o público especializado, enfim. Se propõe um diálogo mais amplo. Essa explosão de fronteiras é fundamental na arte contemporânea, né? Ela define a explosão do suporte, né? A arte que vem para fora, a arte que vem para a vida. Eu acho que é uma interferência bem interessante, assim, para quem está de carro, estacionado, no congestionamento, para quem vê por um relance, né? Toda aquela luminosidade, aquela cor, eu acho que dá uma vivacidade, assim, e chama atenção para o rio que é uma coisa tão abandonada, né? Ele quis incentivar, né? A reciclagem, que as pessoas jogam muito garrafa no rio, né? Aí quando chove, enche, as carras ficam tudo lá paradas. Acho que eles tinham que mostrar que não é isso que faz, né? O primeiro momento é muito bonito, é colorido, é iluminado, mas no segundo momento, quando você vai fazer a análise da obra, chega a ser paradoxal, assim, porque, na verdade, está mostrando uma coisa horrível, que não é nem bonita, nem lúdica, nem colorida. É muito feio. Achei bem chocante e bem a verdade mesmo. Achei bem corajosa. Eu acho que o público é extremamente anestesiado. Então, se você realmente não pensar numa obra de impacto, dificilmente você vai conseguir atrair o olhar e a preocupação dessa pessoa que está se deslocando pela cidade. Por isso que eu busco fazer uma obra com uma mensagem bem direta, para você conseguir captar essa pessoa antes dela voltar para a anestesia que ela tem cotidiana. Ele fala para as massas, né? Como um monpop fala, ele é muito direto, é quase um outdoor, você basta na marginal, vê uma garrafa pet, a garrafa pet polui o rio, é muito objetivo e tem pouca ambiguidade. É até uma contradição, como que a arte pode ser pop e política? O pop já está pensando nessa dissolução das fronteiras entre arte e mídia e publicidade, e ser um pop político é uma grande contradição. Mas eu acho que o Surur consegue tirar proveito dessa contradição e ele faz um trabalho super pop, né? E, ao mesmo tempo, propõe certa reflexão sobre o uso dos rios, né? Tem uma questão política envolvida. O olhar de um artista, ele é um olhar que não só ele te dá um recado, como ele diz assim, você também pode ficar criativo e pensar, né? Fico imaginando as pessoas que viram aquilo, o que elas vão produzir internamente, também de forma criativa, para aquele lugar, né? Eu acho que é crítico e é crítico criativo. Eu acho que o objetivo principal foi fazer o que está fazendo, né? foi reativar visualmente o Rio Tietê, que era um elemento desconectado da cidade. E essa obra, mesmo que temporariamente, fez uma reativação visual desse espaço público, que apesar de estar tão presente, ele é invisível aos olhos das pessoas. Então a instalação dessas esculturas gigantes nas margens fez com que as pessoas que passam pela cidade, que a mídia, os veículos de informação, direcionassem o olhar e o pensamento para esse local aqui. Para mim, na verdade, a ideia de arte se mantém, acho que muito ligada ainda à noção de experiência. Quer dizer, de que modo você, posto naquele lugar, em relação, confronto com aquela obra, de que modo aquilo te transforma? Não só uma ideia que alguém te contou, mas a própria situação. O que a arte em situ, em local, ela consegue revelar? Não devemos jogar as garrafas aqui no Rio, nas ruas. Antigamente ele era muito limpo, assim, dava para nadar, agora por causa da natureza estar estragada. Agora quem será que fez isso? Os homens. A parte das peças a gente vai devolver para as cooperativas que a gente pegou ou doar para as cooperativas que a gente coletou as garrafas. A parte da estrutura metálica vai ser toda reaproveitada pelo formato. A parte da membrana, o suru, teve uma ideia maravilhosa, que é utilizá-la na fabricação de mochilas, que serão doadas para as crianças, que vão visitar o evento. Quem viu e falou, pô, eu vi essa mochila aqui, esteve exposta na Marginal, lá no Rio Tietê. E eu acho que ela já vem carregada de significados, ela já vem carregada de uma memória, né? Mas eu acho que o fato de você passar a tela como parte daquilo que você vai usar como um suporte, como um objeto, onde você vai carregar novos objetos dentro, eu acho que traz uma consciência, né? Do todo. Nesse exemplo, desse trecho, dessas garrafas PET, etc., não é tanto assim uma volta ao Tietê lúdico, que a gente possa levar as crianças para passar fim de semana, fazer piquenique. Ainda não é isso. É como se nós estivéssemos dizendo, entre você e a tua cidade, tem relações que precisam ser restabelecidas, né? Você precisa olhar para a cidade como se ela fosse tua. Ela não é um espaço instrumental, que você passa sobre ela e roda sobre ela e ganha a tua vida nela e ponto. Pode ser mais amigável a nossa relação com a cidade. Ainda não é uma 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 relação com a cidade. distintas sobre uma mesma obra ou sobre o mesmo local. Vão ser cinco documentários. No primeiro deles, o consultor da série, o professor Jorge Colli, conversa com o economista João Sayad e com a atriz Elke Maravilha. Então a gente fica combinado assim. Na semana que vem a gente se vê. Um grande abraço. Tchau. Tchau.